Quando a gente quer alguma coisa, a gente vai lá e faz. Mas pode ser que você esteja num momento da sua vida que você está procrastinando, que você está empurrando com a barriga e que você está deixando os dias passarem, que você está apenas vivendo, mas sem ter um propósito de vida, sem ter metas, sem ter projetos. E às vezes você pode estar querendo muita coisa, mas você não está fazendo isso acontecer. Porque você pode estar arranjando muitas desculpas para dizer que você não pode, que você não tem tempo. Eu digo que essa desculpa do tempo já ficou para trás, ela já está ultrapassada. Então chega dessa coisa de dizer, ah, eu não tenho tempo. Não. O que nós na verdade não estabelecemos são prioridades. Todos nós usamos o nosso tempo para algo específico. Aqui a diferença é para o que e para quem você está dando prioridade. O que você está priorizando na sua vida? Se você tem metas a alcançar, você precisa renunciar a muitas coisas, você precisa se disciplinar, você precisa ter determinação, fazer escolhas sábias. Por isso que eu quis trazer esse vídeo para compartilhar com vocês, para falar do modo caverna. Mas eu quero te trazer alguns detalhes, como que você pode começar a praticar, a entrar no modo caverna com algumas especificidades que eu vou te detalhar aqui nesse vídeo, porque você não vai fazer isso de qualquer forma. Na verdade, tudo na nossa vida que nós precisamos fazer, que são coisas que nos trazem resultados positivos, elas não podem ser feitas de qualquer maneira. Nós precisamos ter uma constância, nós precisamos ter disciplina, nós precisamos estabelecer tempo, meta e, claro, renunciar muitas coisas. Porque é isso que o modo caverna traz para a gente. E nesse vídeo eu quero te incentivar para que você comece, pelo menos com três meses, para que você veja muitos resultados na sua vida e isso te motive para que você continue. É claro que nesses primeiros três meses você vai ter que renunciar muita coisa. Então é quando você vai dar aquela sumida básica, que muitas pessoas às vezes não entendem, porque as pessoas acreditam que hoje estar nas redes sociais é quando você tem uma vida de verdade. Porque se você não está postando nada da sua vida, o seu dia a dia, se você está viajando, se você está fazendo qualquer coisa, as pessoas não entendem. Elas acham que você não está vivendo só porque você não está postando nada. Muito pelo contrário. As pessoas que entraram no modo caverna, elas tiveram muitos resultados. Então, vamos lá. Quais são os princípios básicos para que você possa começar a entrar no modo caverna? Bom, três pilares são essenciais. E eu vou te contar quais são eles. Mas antes de falar sobre isso, se você ainda não é inscrito no canal, se você chegou aqui pela primeira vez, eu te convido a vir fazer parte dessa família, porque aqui tem conteúdos que realmente vão agregar valor para você trabalhar o seu autoconhecimento, para te ajudar no teu processo de despertar da consciência. Então, venha fazer parte. E também te peço que deixe o seu like, porque se esse conteúdo é útil para você, o YouTube entende que ele é relevante, vai recomendar para outras pessoas, e mais pessoas também vão poder ser ajudadas. Eu te agradeço muito por isso. E também, se você quer trabalhar o seu autoconhecimento, curar criança interior, curar alguns traumas, agora, dia 9 de julho, nós vamos estar iniciando a mentoria em grupo, que é o clube Despertando Você. E você pode fazer parte desse clube. Aqui na aba sobre, tem o meu e-mail, o meu WhatsApp, para você obter mais informações. E também, você poder participar desse clube, que eu tenho certeza também que vai te ajudar muito nesse processo. Eu vou ficar muito feliz com a sua presença. Então, quais são os pilares para você entrar no modo caverna? O primeiro é a mente. A sua mente, ela não pode estar distraída com futilidades. Eu sei que faz parte da vida de todo mundo, a tecnologia, as redes sociais. Hoje, praticamente, quase todas as pessoas estão nas redes sociais. Mas existem pessoas que preferem não estar. E está tudo certo. Embora a maioria das pessoas ache muito estranho isso. Nossa, como que alguém não tem uma rede social? Sim, eu conheço, tenho amigas que não têm rede social, e vivem muito bem, cuidam da sua família. E está tudo certo com isso. Mas se você quer entrar, de fato, no modo caverna, para você obter sucesso, para você, por exemplo, você tem uma meta, passar num concurso público, aprender um novo idioma, enfim, você realmente quer se tornar um ser humano mais evoluído. Você precisa fazer sacrifícios. Então, quando a gente fala da mente, você precisa eliminar distrações. Porque, hoje em dia, com essa tecnologia, com a rapidez de tudo, a gente sabe. Antigamente, na minha época de adolescente, quando iniciou o celular, a internet, era algo totalmente novo. Então, nós conversávamos com os colegas, usávamos telefone, aquele telefone fixo mesmo, que era discado ali, rodar o número para poder ligar para alguém. Enfim, hoje, com a facilidade do celular, nós precisamos ter muito cuidado para que isso não se torne a nossa vida inteira. Que a gente se torne tão dependente disso, às vezes, o nosso cérebro inconsciente, ele já está buscando automaticamente o celular para a gente rolar ali o feed, para saber o que está acontecendo, as notícias que estão acontecendo, vivendo, enfim, ocorrendo no mundo. Então, nós precisamos ficar muito atentos. Então, o primeiro pilar é você cuidar da sua mente com as distrações. Você precisa focar a sua mente em uma única coisa, que é o seu propósito. Como eu disse, vamos supor que você quer passar num concurso público. Você vai focar só naquilo. Você vai fazer um planejamento, vai separar os dias, se você trabalha fora, ou se você trabalha em casa, ou se você tem filhos, enfim. Você vai organizar o seu tempo. Para isso, você precisa, primeiro, fazer um planejamento. Então, você vai sentar, fazer o seu planejamento de segunda a sexta, horário tal, tal, tal. Eu vou entrar numa outra caverna. Isso aí, você vai organizar. Mas, tendo a ciência de que o primeiro pilar para você conseguir fazer com que esse modo caverna seja bem sucedido, é você trabalhar a sua mente. Ou seja, quando a gente faz coisas que a gente gosta, por exemplo, como as redes sociais, que é viciante, todas essas redes sociais que você fica passando ali, a tela, aqueles vídeos curtos, isso gera muita dopamina no nosso cérebro. E quanto mais dopamina nós vamos produzindo, mais o cérebro pede isso. Ou seja, é um círculo vicioso. Mas, existe solução. Dá para a gente parar, dá para a gente frear. Mas, isso requer muita determinação, como eu já disse. Então, primeiro, trabalhar as suas distrações. Se for preciso, sim. Desative suas contas nas redes sociais. Exclua os aplicativos. Aqui no YouTube tem vários vídeos de pessoas falando que já estão, há algum tempo, longe das redes sociais. E o quanto elas se tornaram mais produtivas. Então, esse é o primeiro pilar. Distração. Eu sei que, como eu disse hoje, a necessidade de estar conectados o tempo todo com as pessoas é quase que inevitável. Mas, se você quer alcançar o sucesso, se você quer ser uma pessoa melhor, você precisa abandonar essas distrações. O segundo pilar. Uma das maiores dificuldades que as pessoas têm hoje em dia, e eu falo isso porque eu conheço muitas pessoas com quem eu converso, que dizem a mesma frase. Eu não tenho tempo para a academia, para fazer um exercício, para fazer uma atividade física. Gente, não é tempo. É que você não está dando prioridade para isso. E muitas pessoas também eu conheço que só vão fazer atividade física quando depois de muito tempo começam a adoecer, começam a surgir problemas de saúde, vai no médico, e aí ele fala, olha, você precisa ir para uma academia, você precisa fazer uma atividade física. Então, a pessoa vai aqui, obrigatoriamente, porque não quer morrer logo. Então, só que o nosso problema é esse, a gente costuma correr atrás do prejuízo. O certo é que nós comecemos a nos precaver. Ou seja, saúde é você não adoecer, é você estar se vivendo uma vida boa, comendo bem, se alimentando bem, dormindo bem, para que você não adoeça. Normalmente, o que as pessoas fazem é procurar a cura, procurar sanar o problema depois que ele já se instalou. E aí que é um outro grande problema, que é de tomar muitos remédios, muitas medicações. Isso também acaba atrapalhando muito a nossa produtividade. Então, o segundo pilar do modo caverna é exercício físico. Coloque isso, eu sempre digo que eu falo para as pessoas que eu coloco atividade física como uma das minhas obrigações do dia, como trabalho, como tomar banho, como tomar café, como almoçar. E muitas pessoas não estabelecem, não colocam exercício, atividade física como prioridade. E aí, como eu disse, ouço sempre a mesma frase, ah, eu não tenho tempo, trabalho muito. Eu sempre digo que quando você adoecer, aí você vai ter tempo para cuidar de você. Então, não espere isso acontecer. E se você quer que o seu modo caverna também dê certo, o segundo pilar, obrigatório, ou seja, é inegociável. Você precisa trabalhar a sua mente, eliminar as distrações, e segundo lugar, você precisa fazer uma atividade física. Não gosta de academia? Pega uma bicicleta. Não gosta de bicicleta? Vai caminhar, faz em casa. Tem tantos aplicativos hoje. Na pandemia, isso aconteceu muito, as pessoas se reinventando para fazer atividade física em casa. Faça pilates, faça yoga, faça alguma coisa. Movimente o seu corpo. Não existe uma mente sã sem um corpo equilibrado, saudável. Se o seu corpo estiver desequilibrado, sua mente nunca vai estar em equilíbrio. E o terceiro pilar, obrigatório do modo caverna, é trabalhar o seu lado intelectual. Ou seja, você precisa aprender algo novo. Porque muitas vezes, a gente vai se distraindo tanto, como eu disse, com a rede social, com a internet, ou com outras coisas. E a gente vai deixando o tempo passar. Não tem essa coisa de idade, ah, porque eu já estou numa certa idade, não interessa. Todos nós podemos aprender algo novo todo dia. Então, se você quer ser um ser humano melhor, você tem que aprender algo novo. Então, coloque como obrigação todos os dias você aprender algo útil que vai agregar mesmo na sua vida. Porque às vezes, você está na internet vendo conteúdos que não estão te agregando em nada, não estão te ensinando nada. Então, coloque como prioridade para o seu modo caverna você aprender algo novo, que você sempre quis aprender. Então, recapitulando, os três itens, pilares obrigatórios do modo caverna. A sua mente, eliminar as distrações, aquilo que te dá muita dopamina, isso vale para vícios, também, por exemplo, assistir televisão, jogar videogame, todo tipo de vício. Segundo pilar, exercício físico, atividade física, você precisa movimentar o seu corpo para que a sua mente também esteja em equilíbrio. E o terceiro pilar é o lado intelectual, você alimentar o seu intelecto, aprenda algo novo, aprenda algo que você nunca aprendeu antes, enfim. Então, a nossa mente, ela precisa estar em movimento, porque senão, a nossa mente, assim como o nosso corpo físico, quando parado, vai atrofiando. E aí, depois, entram os três pilares que são flexíveis, ou seja, você pode personalizar de acordo com a sua necessidade. No meu caso, quando eu estabeleci o modo caverna, mas mesmo que eu tenha saído do modo caverna, eu coloquei como prioridade para mim, nesses três pilares flexíveis, como eu disse, você pode escolher. No meu caso, por exemplo, eu coloco a meditação como algo que já faz parte da minha vida, é como eu disse, como se fosse tomar café, almoçar, então a meditação, sempre que eu acordo e também antes de dormir. A segunda, o segundo pilar flexível, no meu caso, é a produção de conteúdo. Então, como eu tenho um canal no YouTube, eu estou sempre aqui trazendo conteúdos novos para compartilhar com vocês. E o terceiro pilar, que eu coloquei como flexível, também, é aprender um novo idioma. Estudar aqui pelo celular, pelo computador, pelos aplicativos que tem, pela facilidade que tem hoje, de forma gratuita para que a gente aprenda um novo idioma. Então, você pode personalizar de acordo com o que você quer. E aí, eu te desafio, te sugiro, que você comece estabelecendo três meses, que é um tempo razoável para você, digamos assim, colocar esse seu plano em ação e você começar a ver os resultados. Então, é um tempo pequeno. E quando você começa a ver os resultados desses três meses, você pode dobrar, coloca mais três meses, que aí já vão ser seis meses, depois mais três, nove meses, mais três em um ano. Eu te desafio e eu te garanto, se você fizer isso que eu estou falando, sem ficar sufocado, sem ficar com aquela velha desculpa, eu não tenho tempo para isso, porque eu estou trabalhando muito. Pare com essas desculpas agora mesmo. Coloque-se você como prioridade. Não adianta você estar sempre fazendo as coisas para os outros, priorizando tudo de fora e você não cuida da sua mente, do seu corpo. Quando você adoecer, você vai ter muito tempo para isso. Então, para que a gente possa ser uma pessoa melhor, para que a gente tenha sucesso, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, a gente precisa fazer sacrifícios. Às vezes, as pessoas olham para a vida das outras pessoas e falam, nossa, como que fulano tem isso e aquilo, como que fulano é isso e aquilo. Você não sabe o preço que aquela pessoa pagou. Você não sabe o sacrifício, o que a pessoa renunciou. Então, normalmente, as pessoas querem ter as coisas, mas elas não querem fazer sacrifício, elas não querem pagar o preço, elas só querem ter o resultado. vão ficar só na vontade. Então, se você quer sair na frente de 95% das pessoas, se você quer ser diferente, se você realmente quer melhorar a sua vida, se desafie. Coloque aqui nos comentários que você vai iniciar o seu processo de evolução, o seu processo de modo caverna, você realmente se afastar. Às vezes, até da família, eu falo família de parentes, de pessoas, sabe, desses contatos, ou até mesmo de amizade, as pessoas não entendem, às vezes, por que você tem essa necessidade de se afastar. Mas, é necessário para o seu crescimento pessoal. Estude sobre espiritualidade, busque, você que tem interesse nesses assuntos que eu falo aqui no meu canal, sobre despertar da consciência, quinta dimensão, comece a buscar sobre esses assuntos, porque você vai amadurecer espiritualmente, emocionalmente, enfim, seja uma pessoa melhor para você em primeiro lugar, porque, consequentemente, você também vai ser para os outros. Então, eu te desafio, eu te incentivo a entrar no modo caverna, porque eu tenho certeza que você vai agradecer a você e a mim, porque também compartilhei esse vídeo aqui, quis te incentivar, esse é o meu propósito, essa é a minha missão, ajudar as pessoas a terem uma vida muito melhor. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Namastê!